Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu estou aqui na loja C&A do Shopping Rio Mar em Aracaju para gravar um turno na sessão de roupas. Eu espero muito que vocês gostem. Já vá se inscrevendo no canal quem ainda não foi inscrita. Se você já foi inscrita, deixe o seu like, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. E bora para o vídeo! E até a próxima! 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 E aí E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E aí 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 E aí